Encaixar de volta! Deu bom? Tá rodando? Calma aí! Tá, agora tá rodando, pera aí! Ai, c******, o bagulho tá quente! Caralho! Calma aí! Vai! Mano, eu fico p****** que os bagulho caem na areia, p******! Caralho! Fala com a câmera, Zé! Que câmera? Ah, nem f******! É, o bagulho até diluvaquei! Caralho! Caralho! Ah, ah, ah! Tá quente, né? Música queira ir pelo jeito difícil, que eu tenho as ferramentas para isso! Se me encher o saco também, eu já vou dar uma furadeira, viu? Fica vendo! Vou ver agora! Ah, tem que pegar o outro número! F****! Enquanto o Junior resolve o trailer lá, a gente tá vendo os ângulos da GoPro, porque tem alguns instalados, mas eles não estão 100%, como vocês puderam ver nos últimos vídeos. Tinha um que tava bem na porta aqui, apontando pra frente, esse tava bem legal, é legal da gente usar. O interno, a configuração tava errada, ela tava bem fechada, que tava ali no centro. Tava uma configuração bem fechada, já configurei todas as GoPros pra ficarem bem abertas, a gente tá pensando em instalar um. Ele vai ficar mais ou menos aqui ó, vai pegar um pouco do retrovisor, e tudo que vier aqui na porta, que estiver bem mais ali pra trás, vai tá aparecendo. A ideia é colocar dos dois lados, pra gente conseguir ver quem tá atrás, porque a gente não consegue colocar o A360. A gente não consegue colocar uma virada pra trás, não pode usar o externo. E aqui interno, sem chance de poder usar. Não tem visão. E é isso. Quando puder usar a externo, a gente coloca a 360 aqui, que aí dá pra ver a linha certinha do carro, dá pra dar uma estudada. Geralmente são os practices que dá pra usar, são os treinos. Então, o warm-up não pode, o qualifier não pode, e nem competição. Usar a externo. Tudo interno. Olha, o homem de negócios apareceu. Uma hora tem que dar as caras, né? Pior que eu tô resolvendo coisa hoje, eu tô trabalhadorzinho hoje. Valeu. Olha, o cabelo não tá bom, o cabelo não tá bom. Arruma, 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 senão depois vai ficar... Arruma. Vai, Zé, e aí? Então não mexe aqui, né? Tá bom, só sai. Posso só treinar agora? Preciso só treinar. Vai cá. Obrigado. E você acha ruim? Vou que ela foca de nada que eu vejo no meio. Você acha ruim? Vou que ela lasca o dedo no meio aí, tem dois pontos de profundidade. Faixinheira. Opa. É que você chegou agora e perdeu o... Eu tirando aqui o bagulho e... Bah, deixar isso tudo bem. Olha como tava podido. Olha. E aí o projeto agora é o seguinte. Acabei de falar. Ah, não. Falei no Insta. Vou... Aqui tava um pedaço. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma inteira pra cá. Vou deixar um pedaço aqui. Uma inteira pra cá. Vou deixar um pedaço aqui. Porque aí ela fica inteira pra cá. Porque aqui é onde bate mais água, pra quando perder... Quando precisar trocar, tem que trocar a folha toda. Pra ficar pior. Pra ficar mais caro. Pra ficar mais caro. Não, mas a gente vai ficar com esse trailer muito tempo, não. Projeta aí, se Deus quiser, pegar um trailer maior e melhor. Esse trailer é pequeno pra nossa estrutura. Boa. Graças a Deus, cada dia que passa, a gente tá de cuide mais porcaria. Então, o trailer tá ficando menor. Cada dia que passa, o trailer tá... Sem caber mais nada, né? Por aí você tira, né? E olha que a gente tem a metade dos pneus que é pra ter. Muita porcaria. Muita coisa pro... Pra estrutura, né? Cada vez nessa estrutura tá maior e melhor. A lojinha do Merchandise lá tem que ficar mais organizada. E a nossa loja também vai junto aqui com... Com Pedro e Bino. Mas se Deus quiser, a gente vai... Tem um carrinho de golfe que a gente vai querer comprar também. A gente já tá olhando. Então... Tudo necessidade. Tudo necessidade. Pra andar na pista e tal. Levar as crianças pra passear. A conversa do Merchandise. Mas no fim é isso. Aqui agora. Vou arrancar primeiro... Essa daí. Que eu consigo estourar esses parafusos. Os parafusos ficou tão ruim. Bateu tanta água aqui, ó. Ó, esse aqui é um suportezinho meio vagabundo, hein? Esse aqui é bruto. Mas esse é vagabundo. Porque os parafusos ficou tudo aqui, ó. Olha. A madeira tá boa. Eu tô tirando os parafusos. Mas é que tem alguns que não saem. Não tem uma alma caridosa... Pra me ajudar. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Se eu for lá agora, ele tá no telefone. Fala que ele tá trabalhando. Ah, porque eu tô trabalhando. Tô resolvendo o problema. Só vejo ele de risadinha com as meninas. O que é que ele pega? Aquela peça aqui foi um pet que já montaram. Aí botaram isso aqui, ó. Pra poder parafusar, tá ligado? Aquela ali se soltou. Essa daqui, se eu quiser soltar, é que o parafuso ficou aí. Se eu pisar aqui, ele já quebra. Tá vendo? Aquela segura só por aquela pontinha ali. Tu falou pra ele que tu vai colocar uma inteira pra cá? Não, a gente não tá falando. Ele não vai nem ver quanto vai o lúmino aqui. Ele vai nem perceber. Cala a boca! Cala a boca! A madeira que segura o carro também é fortíssima. Poxa vida, hein? O que o senhor está fazendo aí? Estou descobrindo o offset das rodas. Porque essas rodas... Feitas especialmente pro Turk na época. E elas não vêm com nenhuma marcação. Geralmente as rodas... Olha aqui, ó. Elas vêm tipo... 18... 7... ET 7,5... É... Tala 10,5... Tá ligado? Ela vem com as especificações. E essa não veio com... Porra nenhuma. Ela até tem umas marcações aqui, ó. Não fala nada. Só fala que é 5 por 100. 18... Tala 9... Menos 2. Ah, só fala. Olha lá! E eu... Me f***. Aqui eu sou é burro. As traseiras não falam. 5 por 100. Os caras são muito patetas, véi. Não sei por que eles estão usando o cubo do Subaru. Original do carro. Em vez de usar já o cubo do STI, que é Subaru também. Mas é a versão STI, que é 514. Aí o carro tem todas as rodas traseiras 514. E a dianteira 5 por 100. Não que vai usar a de trás na frente, mas... Porra. Porra, meu! Caraca, menos 2, irmão. Bruto, hein? Ah! Ah, não. Ah! Ei, f***. Não dá nem papo, hein? Só que tem um problema aqui. Ou o trem está torto. Ou a madeira está torta. Ou a madeira está torta. E agora? Qual será? Ai, f***. É verdade? Bateu palma. Ficou pronto? Poxa. Você está doido. Digeiro demais. Mais rápido do que rouba. E aí, Gartel? Boa, Gartel, vai! E aí sim, hein? E aí, Gartel? E aí, meus caros? Vamos chegar aqui no Ultimate Wrap Vamos deixar a Truck com eles Pra eles arrancarem os adesivos da Headline Que depois a gente vai colar o nosso adesivo aí na lateral Deixamos também já o para-choque traseiro Saia lateral E o rolo No wrap É isso, eles vão arrumar as peças que a gente estragou Comprei o para-choque novo Vai envelopar o para-choque novo E vai envelopar o side skirt Que nunca teve Na verdade, teve quando eu comprei Aí ele se perdeu no caminho De New Jersey Pra Atlanta Quando o carro tava indo pra FuelTech Saiu voando numa ventania E o carro veio Num transporte aberto E... E aí eu andei sem side skirt nessa etapa E agora que amassou a caixa Estou colocando side skirt Pra poder esconder o amassadinho E é isso Bom dia pra nós E aí Zé, fala comigo Fala comigo Fala com o vlog Enderência massária, enderência massária, enderência massária Eu nem ia ir para o vlog, não é meu? Comida cara, vamos comer Comida cara, vamos comer Mais um dia Mais um dia Sobre o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar Com a cabeça na mira de um AK Metrolador alemão Luz Israel Já furei o dedo numa veia Não faça isso, crianças Ai, nunca mais Foi até a Califórnia Voltou sem luz Aí agora eu andei pra perto Quer arrumar luz? Certa a direita Caralho, tu é doido Tá bom, gato Obrigado Biruto, tá biruto? Porque a planta tudo é muito longe A gente fala isso várias vezes Tá biruto da cabeça? Tá biruto? Olha o carrinho aí, motinha Duas motinhas Então, eu vou com uma Tá biruto? Pichurucu? Mas se não tiver espetado Não vai funcionar não Fala a boca Eu já sei quanto que tá dando Chega agora Quer acertar na janela? Tá sem o cabo Porque aí carrega como? Ah, tá, beleza Seu nojento Mas não vai funcionar não Estrelas lá do céu, eu vou buscar Hum, vocês estavam me gravando? Muito bem, só pra fechar o cadeado Só pra fechar a casa O patrão, tá ligado? Chega, confere tudo Confere, põe pra trabalhar, vai embora Tô zoando Ele mandou fechar já Eu estava trabalhando no celular hoje Inclusive resolvendo o seu hardcard Agora já está resolvido Congratulations, você vai estar dentro da Fórmula Drift Estamos na FD Meus amigos ali, tudo gaiudo Good morning, when the fuck? Good morning E esse café da manhã aí? O que temos pra hoje? Poubite, acabou aqui, mano Perdač Poubite, acabou aqui a unidade a unidade esse aqui a catraca 800 libras cada um seja mais ou menos 400 kg cada catraca segura e ela é até menorzinha para a gente trabalhar com ela e aqui encaixa no bagulho 4, 4, 3, 4, 10 eu ia pegar isso aqui agora para a gente parar de sofrer debaixo do carro, lembra? para não passar aquela cinta toda, ia pegar isso aqui agora, cada um é 10 aí eu vim aqui agora, cada catraca dessa sai 10, a gente ia gastar 20, gasta mais 20, pega as 4 rodas e mais 80 faz o bagulho, já vou devolver o outro lá, já vai voltar o dinheiro, vai dar o mesmo preço com tudo inclusive com isso, isso aqui serve o tempo que a gente gastou toda no teto, bontei um isso aqui foi 7 dólares, a última que eu comprei foi 26 dólares, 7 dólares eu peguei 2 se não quiser mesmo assim eu compro, depois eu meto na tua casa volta para quebrar, só que a gente precisa de um carrinho aí eu ia fazer o que? eu nem tinha visto isso, eu estava pensando tipo, comprar esse para a gente usar a nossa catraca mas, como esse aqui já vem, a gente não precisa comprar esse para o rodão, porque cada um desse também é 7 aí eu vou comprar 4 desse, 4 desse e está lindo mas alguma coisa é certa? precisa de um carrinho um carrinho, vai levar para nós, por favor essas 3 são iguais? hum, o que é o que é essa? vai lá já, vai lá pra lá vai lá você que é formando você quer levar uma para poder ver a foto? não sou você tem que ser cariça, tem que ser caprichoso eu não fiz, vai arranhar a cachorola, já não vai querer é um galão, olha é um galão, olha e eu falei a tu que ia gastar mais uns 80 para comprar isso é um galão, olha só a catraca calma aí era 125, aqui a gente gastou 40 o que que aconteceu? ele passou esse negócio aí, Zé? caralho olha vai 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 Opa! Entra aqui, deu cuidado Tá dando reto? Tá dando reto Embala quando põe a quinta, hein? Embala quando põe a quinta Tá rápido Tá rápido não E é legal que o carro tá totalmente com o risco O que fez aqui é multiplicar na régua Fiz o risco reto Enquanto tu quis fazer Mas não tá puxando É isso aí Cheio de queimada, tem um pedacinho de plástico no escape E as pastilhas tá ferendo Ah, pastilha, né? O pai até azulou, cara Coitado, ele nunca feriu tanto Mas quando a turbina É difícil que enquanto não pega Mas quando pega É nada, 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 tudo Moço, eu coloquei a quarta indo pra lá Não sei se fumaçou Fumaçou? Nossa senhora Aqui eu vim 3 4 Só que ele corta o tempo inteiro Embalou muito Será que da ponte quinta essa relação Dá mais de 200 eu acho Não, dá tranquilamente Pra ver o corte Dá 8 mil É, tá até bem generoso Tá bem conservador Já era 8 e 800 Deixa eu ver o vídeo aí Você gravou um vídeo? Quarta? Quinta? Quinta? Olha a quinta lixando tudo aqui na reta Lixa, lixa, viu? Eu vou te falar Eu vou te falar Eu vou te falar Se... se... Se murchar mais esses pneus Um pouquinho só, né? Tem que ser novinho Esse carro deve fazer uns 100, 200 Muito bizarro 100, 200 não Porque ele sempre vai lixar tudo Tem que medir uns... 130 130 Ele vem com um monte de categoria Pra montar É mais massa o barulho do carro, né? Assim... Até some quando dá no corte É que ele vem... Ele é instantâneo o corte, cara Ali tu viu que ele de quarto Ele vem... Já tá no corte Só que tô achando uma coisa, cara Esse carro tá muito mole Tu viu isso aqui? Não sei Eu acho que dá um machinho demais, cara Esse aqui, ó Parece um andal, velho É da hora É da hora É da hora Porque, tipo assim Hoje o peso do carro Tá equilibrado assim Sim Quase 50 a 50 que a gente tem Quando ele articula Ele joga o peso mais pra trás Facilita pra tirar Facilita não Então tem um carro com mais gripe Dificulta Bom, mexemos em várias coisas aqui no carro Agregado traseiro Vocês acompanharam É... As barras de direção dianteiras Acabamos de trocar Mexemos também Na pressurização Eliminamos aqui O sistema anterior Que tinha esse carro do anti-lag Que tava aqui sem utilização Só esquentando o mangote Correndo o risco do mangote rasgar O que mais que a gente fez pra agora? Mexemos a posição dos pedais É... No quanto o pedal atua também A velocidade dos pedais Cara... Cuidado aí pra não cair Basicamente isso Agora o que ficou faltando É a coluna de direção Coluna de direção Um... Parafuso daquele esporte da garrafa de tintura O que mais? Coluna, parafuso Tem que... O port Nós temos que ver porque que tá... Um lado não sai As lanternas estão aí Vou ver se eu troco as lanternas Temos que esperar o turbo né Se o turbo chega a tempo Pra nós fazer as soldas Tudo pra poder montar já Esperar a turbina A turbina tá prevista pra chegar amanhã A nova turbina da garrafa Que a gente vai usar Que é uma G40 Essa é uma G42 Essa é uma G42 1200 A gente vai usar uma G40 900 A gente não vai ter mais 1000 A gente vai ter... Quase 1000 Não... Cara... Inclusive igual Eles não estão acostumados Com o nível de pressão Que a gente costuma usar né Sim, também E outra Caso falte potência de alta O nitro tá aí de alegre A gente pode... Provavelmente agora de... 50 cavalos que tinha Vai ter 100 né Alguma pacinha se faltar Se nós precisar tem ali Exato E outra O nitro tá instalado E vai continuar instalado Só pra fazer a turbina subir Mesmo a gente diminuindo ela Vamos continuar com o mesmo sistema Pra daí ser ainda melhor Mas caso falte A gente põe ele pra atuar até lá em cima Hoje ele entra e sai A gente pode mandar ele entrar e ficar É... Pra quem não entende né Do que acontece O buraco da turbina O lag, vamos dizer assim O nitro entra Com 2.800 ou 2.700 E corta em 4.800 Então ele só tira Os rotores da turbina pra cima E depois tira a potência E agora como a gente vai baixar a turbina Talvez Talvez não precise Mas ele vai tá lá A arma tá carregada Só pro chogatilho Tá saindo Mas não vou finalizar esse vídeo agora não A gente ainda vai pegar o para-choque Vai montar o para-choque Vai montar a lanterna Tem mais coisas pra gente fazer E finalizar Então é isso Dia 3 Dia 3 foi trailer E tudo isso que a gente falou pra vocês Vagabundinho tá? Canturrilha Eu não tenho Ele também não Dá pra ver Não, tá aparecendo Também não Aqui eu vim de calça pra esconder Bom, se vocês não tem Imagina eu Até que tem um Vai rasgar meu chapéu Tem um carocinho aqui Dá pra fazer Ele fica inventando as máquinas Não quer usar todas Só porque pagou Quer usar todas Minhão copaia Bom dia É o momento de Tentar comprar essa best bar Pela terceira vez hein Júlio Terceira vez que a gente vem nessa loja Culpa do Júlio Aluminium plate É o que você comprou agora Pro trailer 15 dólares E esse é os tubos 200 dólares 200 dólares? 50 dólares a cada tubo filho Cada? São 4 tubos Você que pediu O meu eu perguntei o precião ali 15 dólares de um E 30 dólares do outro Pra ficar bonito Bacana 10 Gostos 10 4 10 10 10 10 10 Eu tenho que estar atrasadíssimo. 200... Não, o ferro... Oi, é grosso, viu, patrão? Não vou falar nada para você, não. Bora, deixa eu olhar o toveiro. Não, cara, eu falei um pouco de ferro. Você pediu muito diferente? Eu pedi o ferro mais fino. Eu pedi o alumínio mais fino do que aquele. Primeiro que era mais barato e segundo que era mais fácil de manusear. Bora. E o ferro da Best Bar? Não está gostando desse copo aqui. Nem fudendo. Bora, 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 acelera. Não, se comprou o bagulho errado, não vou montar. Então, vai lá olhar, então. Pronto, meu Deus. Está falando sério? Vai lá, Zé. Melhor você olhar o que está aqui na frente, que a gente troca. Perde só o dinheiro do restock fee. Ô, Júnior, meu Deus do céu, cara. Tu é burra, é? Olha a grossura do ferro que o cara me compra. Mais grosso que a própria estrutura do carro isso aqui. Você quer que entorte o carro agora e o ferro continua intacto, né? Por isso você comprou esse. Entendi agora. Cara, ela falou que para agora já tem um pouquinho mais grosso. E você falou que era... Olha um pouquinho. Vai, cara. Um pouquinho. É só tu pegar o pouquinho, Mestre, que vai ver que é um pouquinho. Zé, esse é o dobro, Zé. Não é o dobro, Zé. Ela falou que era um pouquinho mais grosso. E você falou que preferia mais grosso. Esse é bom que não vai criar vínculo. Cria vínculo de novo, velho. Cria vínculo de novo. Mano, vai ter que furar o escano todinho. Não pode deixar o escano nessa estrutura toda, não. Eu tenho que fazer vários furos nele. Tom, já resolveu o problema. Então tu vai furar. Eu não quero cumprimentar a tua mão, não. Porque tu fez é merda nessa compra. Empurra, empurra. Fez é merda nessa compra. Zé, estou 200 dólares no... Errado. Não foi eu errado. Zé, esse aí era o que tinha. O outro tinha que ordenar. Ela falou que é um pouquinho mais grosso, tá bom? E aí lá no Marcelo você falou que o carro é meu. A grossura quem escolhe sou eu. Pode ser mais grosso. Falei que tá bom. Ah, eu dei assim também. Deu lá naquele dia. Aí, 200 dólares no tubo errado. Esse tubo aí vai importar o chassi do carro. Tu vai ver só. Tu vai arrumar o chassi. 0.095, 0.095. Aquele é 0.085. Vai, Zé. Uma e meia da tarde, filho. Não, eu tô fazendo muita coisa aqui, Zé. Vai fazer melhor. Não consigo, porque aí eu saio da estrada e eu não gosto de dirigir assim, não. Não gosto de dirigir na verdade. Aí, quando eu vejo... Um e meio. Um remember da sua luz, viu? Jovenzinho, jafanhoto. Puta que pariu, esqueci. Não faz doce não. Eu só espero que esse tubo aí, ó... Eu espero que quando você encostar no muro com esse tubo, você capote. Olha, ó. Quero comprar uma dessa aí pra levar a BMW pros lugares, ó. De alumínio. Eu espero que você capote, que você lá no Massa, lá você deu um ano em mim. Eu falei, Zé, o ferro era mais grosso, tem que perguntar pro Marcelo. O banho é levar o Marcelo, porque ele já fala, se presta, já não pra dobrar. O carro é meu. Você tá colocando palavras na minha mão? Não tô. Tá colocando. Não tô. Tá colocando. Não, de noite eu boto outra coisa. Palavras eu não coloco, não. Que isso, cara? Erradíssimo, esse ferro. Tinha que ser mais fino, porra, se fosse pra errar. Não tinha Tick Little. Zé, foi exatamente isso. Mano, isso eu corro de ódio, isso dá vontade de bater, mano. É duas coisas. Falar um bagulho e falar que não falou. Ou dizer que eu falei um bagulho sem eu ter falado. Mano, eu fico muito virado com isso. Zé, isso é o dobro, não é um pouquinho. F***, o bagulho é 0.08, esse é 0.09. Ou o cara cortou o ferro errado, porque a medida é 0.09. Isso não é 0.09 mesmo. Pronto, então o cara trouxe o material errado. É igual eu pedi pão doce. A gente tá fazendo a gente ir embora sem conferir, com a incerteza pra chegar lá. Mas ver que é totalmente errado. Eu acabei de achar essa impossibilidade. Olha aqui, filha da p***. 0.08. 0.09. 1.5. 1.5 mais grosso da medida do médico médico médico. Não é o dobro. Se ele fosse o dobro, ele seria o 0.1.6. O cara tem que comprar um e tudo. Que é um milímetro a mais só. Um milímetro é muita coisa, Zé. Um milímetro é muita coisa. Na grosura, que é esse aqui, um milímetro é mais da metade. Tá vendo que tu não sabe nem de conta? Entra aqui. Eu não sei que me desce, senão abriu. Porque essa p*** é em incha. Essa merda é em incha. Eu só sei milímetros. Entendeu? Eu só sei milímetros. Isso aqui não é milímetro. Eu tô perdido com esse cara, velho. Zé, duas coisas. Na hora que meu carro relar no Mundo de Orlando, essa barra aí me puxar pra dentro da parede... E eu vou rir, eu vou achar bom. Vai ser assim. Eu vou te falar... Tá todo mundo de prova. Eu vou te falar duas coisas. Tu comprou a Best Bar do tamanho... Eu vou te falar duas coisas. Primeira, eu não vendo fé. Segunda, eu não tenho carro de coro. Então, pra acertar? A gente que eu te empurri a BM quando ela parou... Qual vez? Qual? 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 Qual dor? Nunca parou a BM pra te empurrar. Ah, não. Não. Como não? Não. A bomba não parou? Não. Ah, não? Não. Foi ilusão na minha cabeça. Muita? Ah, entendi. Na hora de empurrar o carro... E ajudar o amigo, eu vou falar... Ué? Ué? Eu não tenho BMW. Ué? Na hora de... Sei lá. Acontecer alguma coisa que seja sua e não minha, eu ajude, eu vou falar... Ué? Véio. Eu não tenho... Tá cansando a minha... Eu não vou te ver. Faz o seguinte, então. Um bagulho interessante pra tu entender ali, ó. Os caras primeiro constroem o bagulho do elevador, ó. Que é de concreto. E o resto tudo é madeira. Só pra tu entender um assunto paralelo da conversa. Beleza. Primeira segurança. É, eu sei. Agora vem a... Vai furar aqueles ferros, vai querer devolver, vai fazer como? Agora, depois que eu saí de lá, já rodei cinco minutos, tá pensando em voltar e resolver? Eu tô querendo perguntar pra você, porque aqui é mais perto do que lá no Marcelo. Zé, esse ferro aí deu cagado. Só que depois que você corta o ferro, não devolve mais. Quem te falou que não devolve mais? Você tinha uma barra. Zé, aqui... Você mandou o cara cortar. Zé, se tu vier aqui, furar esse ferro, se tu não empenar esse, tu furar uma ponta e a outra, fazer um varal pra arrancar a manga, e depois que tu quiser devolver, tu vai devolver. Porque é os Estados Unidos, irmão. Se ele não serviu pra você, você devolve. Ponto. Simples. Você cortou, você não comprou uma barra inteira. Quem cortou não foi eu, quem cortou foi o cara. Você comprou um barra. E aí vai ficar lá no estoque dele infinito, até em um outro trouxa, e querer comprar daquela medida pra menos. Acabou. É assim que funciona, Zé. P***. Aí agora vem a pergunta. Vai furar ou vai devolver e ficar sem best bar? É a pergunta. Não pode ter o que ficar sem best bar. Tem que pegar um plano mais fino. Não tem. P***. P***. Tem certeza. Meu Deus, meu Deus. Senta agora. Tchau. 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 Eu falei, 7kg seria o limite, 7kg seriam 16 libras, olha aqui ó, essa garrafa tá com 16.2. Ela tem 1kg, ela tem 2 libras de gás, é pouco, não, daria pra dar um passe, mas se a garrafa tivesse aquecido a 950 PSI, se não, com 700, tu não tem nitro, tu não tem, então esse é o limite da garrafa, então uma libra, duas libras que vai dar, é, 476 gramas, então vai dar 1kg, tem 1kg de gás dentro da garrafa. 1kg de gás dentro da garrafa. 2kg 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 de gás dentro da garrafa. 3kg de gás dentro da garrafa. 3kg de gás dentro da garrafa.